O rei de Judó, a sombra do homem potente, Dessa salada, o direito do Senhor, Ele é meu reforço, fortaleça, Inocinarei. Deus não vai deixar de mim, Mude a minha paz, Ele é meu reforço, fortaleça, Eu não posso errar, A minha casa, minha família, Eu vou aguardar, eu cheio de caro, E Deus não vai deixar de cegar, E Deus não vai deixar de voltar, Eu não vou deixar de dar a hora, E a sua vida, eu não vou deixar de voltar, Eu não vou entender, Eu vou confiar, Vem o Deus que vai dar, Eu não vou deixar de cegar, 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 Eu me dou a tua presença